Olha só rapaz, o rebocador indo para o fundo Olha o rebocador rapaz Olha só rapaz Puta que pariu Olha, cagada Cagada Cadê o rádio pessoal? Só estava o L3 aí? Tá que pariu Caralho Estava só o L3 Tira a bota rapaz Tira a bota do pé Tira a bota do teu pé Tira a bota Tira a bota Tira a bota Tira a bota Tava só o L3 né? Olha só, bateu lá embaixo Foi Não É Quantidade de óleo né?